E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Deus abençoe esse dia. Tá frio hoje, gente. Tá um frio, né, Jânia? Nossa! Hoje tá frio, não dá vontade nem de sair da cama. Acho que aqui chegou a bater... Teve algum lugar que giou aí. Acho que tava 3 graus, um frio. Mas vamos lá, né, pessoal? Hoje eu vou tá... Tô com duas plantinhas aqui, ó. Eu vou tá ensinando o enraizador barato que sai até por meio de um real. Sai um real, vai. Enraizador caseiro, que é um dos melhores enraizadores que tem, sabe? Às vezes até melhor do que o comprado mesmo. Então eu vou tá mostrando como faz, que eu fiz a azaleia, né? Que eu fiz a muda, toda a muda tá lá. E agora eu vou tá fazendo o enraizador pra essas aqui, ó. Essa aqui a mulher ali já pediu, então eu vou tá passando o enraizador e depois dando pra ela plantar. Então esse enraizador é muito bom e fica um real, né? Um real hoje, né? Então é muito barato. Então acompanha aí o vídeo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Vamos lá, vamos aprender o enraizador aí, pessoal. Vamos lá. Vou confirmar, ó, o que eu gastei, ó. Eu comprei duas, né? Ó, saiu 1,94. Tá meio apagado aqui, mas 1,94. Quer dizer, ó aqui, comprei duas, né? Desse tamanho aqui, duas batatas, batata doce. Então quer dizer, saiu 1 real. Vou mostrar como que vai fazer esse enraizador, né? Como que, qual que é a medida que tem que fazer. Eu usei isso aqui na azaleia ali e você pode tá enraizando qualquer tipo de planta. Praticamente quase todo tipo de planta. frutífera, é, você pode tá enraizando, é, limão, galho, tudo por galho, né? Quiser, é, outras coisas, por exemplo, seriguela, é, uma planta ou uma flor também, né? O cachorrinho não para. Então, você pode tá fazendo também, qualquer coisa. É praticamente certo pra todas as plantas esse enraizador. Então, vamos aprender como faz, né? Muito fácil e dá resultado. Eu aconselho você fazer isso aqui primeiro, pra depois tá tentando enraizar. Qualquer um que seja, né? Mesmo a planta mais fácil, faça isso. E as mais difíceis, tem que fazer isso, que umas não pega normal, não. Vamos lá. Gente, é, ó como a gente vai fazer, né? A gente vai usar o liquidificador, né? Então, pra não estar batendo aqui, eu vou tá mostrando as medidas. Então a gente corta em pedaço, né? Tá cortando em pedacinho. Pra ficar mais fácil, colocar de uma vez, pode estragar o liquidificador. Pessoal, a batata doce, só lembrando, a batata doce é o alimento mais completo que tem. A pessoa, a pessoa ficar com batata doce, ela consegue viver só de batata doce, praticamente. Não, é porque ela tem proteína, é o alimento mais completo que existe. Lógico que nós precisamos de tudo, né? Mas batata doce é o alimento mais completo, só pra gente frisar, né? Um dos, né? Hã? Um dos alimentos. Um dos, não, mas assim, um alimento sozinho é o mais completo que tem. Por isso que o pessoal que treina, usa batata doce. Porque ela tem até proteína, porque proteína geralmente é a origem animal, né? Ela tem muita coisa. Então a batata doce, ela é muito excelente, né? Pra tudo, né? Então vamos lá. Ó. Então vamos usar um litro d'água, viu? 500 ml aqui. Eu vou estar usando um litro de água. Aí fala assim, ah, mas quanto vai de batata doce? Mais ou menos é o tamanho que eu coloquei. Uma batata daquela ali, mais ou menos assim, né? Ela é pra um litro de água. Não precisa ser também que precisa a medida, né? Mais ou menos uma batatinha daqui do tamanho que eu coloquei pode ser um litro de água. Até um pouco menos, né? É... Dá pra muitas estarkia, né? Estarkia. Muitos galinhos pra poder fazer. Vamos bater agora. Gente, ó. Aí vocês podem pegar uma garrafa pet, tudo. Ó. Tá pronto aqui. Bati, né? É... Tá despejando aqui, ó. Enraizador. Não precisa coar não, viu? Não precisa não. Sobrou aqui, mas não. Tá bom, ó. Ia fazendo assim, ó. Mais simples, como eu falei da outra vez, né? Falei que eu ia mostrar, né? Ó. Mergulhando. Eu aconselho... Falei outro dia, 10 minutos. É... Deixar assim, mas eu aconselho deixar mais. Pode deixar 20 minutos. É... Meia hora. Pode deixar. Depois que você deixou assim, o galho aí, ele vai ajudar a soltar as primeiras raizinhas. Então, você vai plantar ele na terra e regando ele, né? Não deixar no sol. Como eu sempre falo. Hoje eu não vou mostrar como vai fazer, né? Não deixar no sol. Você vai plantar esse galinho na terra, sempre mantendo úmido, só na luminosidade. Não deixa no sol direto. Se deixar no sol direto, não tem raizador que vai adiantar. Vai morrer. Né, Jânia? É. Então, deixa ali. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Vídeo curto, simples de hoje, né? E espero que vocês consigam enraizar. Pode fazer para qualquer tipo de planta que vai dar certo. Pessoal, não se esqueçam de inscrever no canal também para estar fortalecendo aí. E agradeço a todos os inscritos e você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.